O Ministério da Justiça anunciou hoje que fará um programa para estimular que presidiários deixem as facções criminosas. Um levantamento divulgado hoje mostra que esses presos representam 10% da população carcerária e que a superlotação continua sendo um problema longe de ser resolvido. Faltam cerca de 300 mil vagas dos presídios brasileiros para dar conta da quantidade de pessoas atrás das grades. Mais de 750 mil pessoas estão no sistema penitenciário, quase a metade no regime fechado. Depois, vem os presos provisórios, que representam um terço. Semiaberto e, por último, o regime aberto. A maioria é de homens. Nós colocamos um objetivo difícil de alcançar de fazer 100 mil vagas em quatro anos. No ano passado, fechamos com quase 20 mil vagas. Outra forma de diminuir o número de presos, segundo o governo, é a tornozeleira eletrônica. Hoje, no país, 60 mil pessoas circulam com o equipamento. O Ministério da Justiça busca também aumentar a porcentagem de detentos que trabalham para reduzir as penas. Atualmente, apenas 18% exercem alguma atividade. De acordo com o Departamento Penitenciário, o número de presos que fazem parte de alguma facção criminosa não passa de 10% do total. Segundo o Ministério da Justiça, o governo pretende fazer uma campanha dentro dos presídios para diminuir a quantidade de integrantes das organizações criminosas. É uma norma legal que visa destimular e enfraquecer essas organizações criminosas, impondo ao preso uma escolha. Ou você se mantém faccionado ou você tem benefício prisional. Tchau!